Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Será que de agora em diante Nós vamos ter dois corações com a gente? Daí dois amores ou amores dobrados Mas, tudo isso vai ficar sabendo Aqui no TPM Sobre a tecnologia cardíaca Olá, boa noite Hoje nós estamos recebendo o cardiologista Dr. Lauro Matari Vamos falar a respeito dessa história de dois corações Doutor, é um prazer recebê-lo aqui Obrigado, Luciana O prazer é meu Eu gostaria que inicialmente o senhor esclarecesse Para que é necessário uma cirurgia Para que a pessoa tenha dois corações? Explica melhor isso Porque de acordo com as vezes é perigoso Pode amar mais Lógico Mas vamos esclarecer Vamos colocar os picos dos isso Eu vou tentar Numa linguagem bem leiga Bem acessível à população geral Porque isso é bom que fique claro Isso Se eu usar termo técnico, científico Não vai dar certo Não vai dar certo Então, existem dois tipos de transplante Existe o transplante convencional Que é o tradicional Que todo mundo conhece Que é aquele que o coração está doente Não tem mais função de bomba O músculo do coração perdeu a sua força E ele tem que ser trocado por um outro coração Teoricamente saudável Certo Que vem de um doador morto Muito bem Esse transplante Que é o habitual Que é o tradicional Que todo mundo conhece Chama transplante ortotópico Sim Esse outro transplante Que é o motivo dessa entrevista de hoje De toda essa notícia Que está se veiculando aí É um outro tipo de transplante Que chama heterotópico Mais raro Mais difícil Porque os pacientes Que são selecionados Para se submeter A esse tipo de transplante São pacientes Mais específicos Por que que ele ocorre? Esse tipo de transplante Ocorre Num paciente Que também tem Um coração doente Que já entrou em falência É um coração irrecuperável Que tem que ser trocado Mas Que apresenta Uma diferença Daquele transplante tradicional Esse coração Nesse coração Existe hipertensão pulmonar Espera um pouquinho Entendi a coisa Mas não entendi direito Então vamos lá Esse que no caso Seria o hétero Que seriam os dois corações O heterotópico Exatamente Eu imaginei Que por exemplo Se vocês colocassem Um segundo junto Pela debilitação Do paciente E não aguentar Se tirasse O velhinho Que estava meio ruim Agora você falou pra mim Que não Que esse velho O que é que ele tem pulmonar? Não O paciente precisa A doença Que esse coração tem Ocasiona uma hipertensão pulmonar Uma hipertensão pulmonar O que é isso? A pressão Dentro do pulmão Fica muito grande E esse coração Como já está fraquinho Como já é um coração debilitado Ele não tem condições De bombear o sangue Pro pulmão Muito bom Nesses casos Não adianta você Tirar aquele coração E vir com um coração novo Porque esse novo Também não vai ter força Pra bombear Para o pulmão E para a circulação Pra oxigenar os tecidos Então o que eles fazem? Eles mantêm o coração doente No mesmo lugar No mesmo lugar Certo E o coração novo Do doador Vem aqui pro lado direito Então fica um coração Ao lado do outro O doente Continua na sua posição habitual Certo E o coração transplantado O novo Sadio Vamos dizer assim Do lado direito Esse sadio O que ele vai fazer? Ele vai ter a função De bombear sangue Para o corpo Deixando o coração doente Fraquinho Só para o pulmão Ah, dividir Quer dizer Divide obrigações Exatamente Divide obrigações Isso chama Um transplante heterotópico Esse transplante É realizado assim Em número muito inferior Ao transplante normal Parece que no Incor 30 anos 6 casos E parece que não tem nenhum vivo É Pois é Mas espera um pouquinho Tem sim Não, no Incor não tem Não, no Incor não sei Em Alagoas tem Não, e um aqui em Bauru Em Bauru? O preto faz um ano E ele está com a vida normal Logicamente não joga mais o tênis que ele havia dito, né Luciana? Mas ele está muito bem Eu fiz uma pesquisa logo quando vocês me solicitaram que desse essa entrevista E fiz um levantamento e cheguei à conclusão que existe um caso Desse tipo de transplante heterotópico Em que o paciente está vivo Parece que há 4, 5 anos Realizado em Alagoas Olha só, hein? Olha só Como que é feita essa cirurgia? E quanto tempo ela demora? Essa cirurgia ela demora por volta de 8 a 12 horas 13 horas Nossa, é uma cirurgia longa E ela é feita como se fosse uma cirurgia de ponte de safena Quer dizer, o sangue do paciente é totalmente desviado para uma bomba Se é colocado o coração do doador Que é o coração saudável, sadio Do lado direito do peito, conforme eu havia dito E eles então passam a se conectar um coração com o outro Através da horta Das veias cavas E das artérias pulmonares e veias pulmonares Então há uma conexão entre os dois Eles vão trabalhar cada um com uma função específica Mas em conjunto, simultaneamente Bom, doutor Lauro e Luciana Vamos ver se o pessoal aí na rua sabe Realmente se você pode viver com dois corações Eu acho que pode viver Se ele vive Ele vive com um, pode viver com dois Pode viver Não tem problema nenhum, não Para Deus nada é impossível Para a medicina também Nada é impossível Porque a medicina está muito avançada Está muito para frente Pode fazer funcionar, sim Um já é meio difícil E tem que tirar dois Não, é tudo possível Esse cara foi na lua Então acho que tudo é possível Pode sim É, doutor, é uma cirurgia que a gente vê É que é pouco feita ainda Por causa mesmo da necessidade da prescrição E esses pacientes, eles vão a óbito por que motivo? Bom, a maioria dos casos de óbito nessa cirurgia É por rejeição Olha A outra causa de óbito que acontece frequentemente é por infecção Infecção hospitalar mesmo Infecção hospitalar Porque é uma cirurgia muito prolongada Cirurgia de 8 a 12 horas conforme eu havia dito E a chance de esses pacientes já são pacientes imunossuprimidos Por exemplo, esse paciente do Incor Parece que fazia um ano e meio Um ano e meio que ele estava internado na UTI do Incor Aguardando o coração É, quer dizer, já é um estado já bem debilitado também, né, doutor Lauro? É Bom, mas agora eu quero a tua atenção Pro recadinho da nossa patrocinadora Fisioforma Isso mesmo, Zezé Agora é hora da Fisioforma É hora de estética de resultados Você aí de casa que tá me vendo Quer mudar sua vida? Quer se transformar? Faça como a Débora, que passou por uma transformação de 30 dias na Fisioforma E virou uma outra mulher autoestima Foi lá em cima Compare só as medidas de antes e depois Então hoje a Débora está com 62,2 kg Ela perdeu 6 kg Ela está na região do umbigo com 77 cm E aí, como vocês podem conferir na tela Ela perdeu 16 cm nessa circunferência abdominal 4 cm acima do umbigo Ela está com 75 cm, perdendo num total de 10 cm de circunferência neste local E abaixo do umbigo ela está com 89 cm, perdendo 7,5 cm Proporcionando a ela essa redução dessa gordura localizada no local onde ela mais queria Valeu muito Tô muito feliz Superou todas as minhas expectativas Tô louca pra todo mundo ver o resultado Maridão Marido Todo mundo É, após 30 dias de tratamentos completos aí na Fisioforma A Débora reduziu 33,5 cm no total Muito bom, não é mesmo? Você também pode ter um resultado tão bom quanto este É só agendar sua avaliação em qualquer unidade da Fisioforma Eu sei que você vai adorar Em Ribeirão Preto o telefone é o 3637-4488 São João da Boa Vista 19, 3622-2671 São Carlos 16, 3361-3827 Franca 16, 3721-6865 E Araraquara tem também a nota aí 16, 3397-9627 Com você Zezé Você viu o que a Lilia falou? É isso aí Dê uma ligadinha em qualquer unidade da Fisioforma E agende uma avaliação Que você vai ficar muito mais linda do que você já é